O deputado federal Saguas Moraes do PT para uma entrevista ao vivo. Lembrando que você também pode participar deste bate-papo aqui conosco enviando o seu questionamento ao nosso convidado do RDTV no endereço tv.rdnews.com.br Então enquanto você, né, estou aguardando aí a sua participação eu vou conversando com o deputado. Olá, bom dia deputado. Bom dia Nádia. Tudo bem? Tudo. Bem, qual que é a bandeira? O senhor foi eleito com 97.958 votos? 858. Olha só. 97.858 agora, né, nessa eleição. Na passada eu tive 88.654. Qual é a sua bandeira agora, Dr. Olha, eu sou médico de formação, né, e já fui prefeito também de Juína por duas vezes. Quando eu vim para a Assembleia Legislativa, a gente deu uma atenção. Então, nós trabalhávamos muito na questão da educação, da saúde e da reforma agrária e as outras demandas que chegavam até nós. Até porque Mato Grosso é um estado muito grande com poucos parlamentares, né. Então, no mandato de federal, depois de ter ocupado por cinco anos a Secretaria de Estado de Educação, o meu foco principal tem sido a educação e será também a educação. Mas, obviamente, que nós não podemos ficar só na educação. Como eu disse, nós somos 11 parlamentares federais, três senadores e oito deputados federais. Então, a gente tem que ser meio generalista, tratar de todos os assuntos ao mesmo tempo. E aí, porque o Estado demanda as ações na área da saúde, da educação, da infraestrutura, enfim. Então, você não tem como ficar especificamente numa área. Mas o meu foco principal é a educação. Obviamente que a gente vai tratar de outros assuntos também, como infraestrutura, logística do Estado, que é importante para o desenvolvimento de Mato Grosso, garantir investimento para o setor produtivo, garantir que Mato Grosso possa continuar crescendo. Então, na verdade, assim, você tem um foco, mas não vai ficar só naquele foco. Como eu observo que em alguns estados, que tem bancadas muito grandes, como é São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, em que os parlamentares dedicam um único tema, né? A gente não tem como ficar assim. O senhor foi secretário de Educação, deixou a pasta e indicou a Rosaneide para assumir a secretaria. Como o senhor acha que vai ficar agora a pasta de educação? Olha, eu não vi quem é a pessoa indicada ainda. Nós vamos estar trabalhando, vamos estar contribuindo para que ela possa continuar avançando. Até porque esse ano nós tivemos a aprovação do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que, na minha opinião, o projeto mais importante que foi votado nessa legislatura, que garante você ampliar os investimentos para a educação de 5,3% do produto interno bruto para 10% do produto interno bruto, garante a escola de tempo integral, garante a valorização dos profissionais da educação. Então, tem uma série de ações dentro do Plano Nacional de Educação que permite com que a gente possa ter avanço significativo na educação nos próximos anos. Eu, como membro titular da Comissão de Educação e que apresentei um projeto esse ano também para regulamentar o Sistema Nacional de Educação e que, obviamente, a Constituição, no seu artigo 23, falava que leis complementares estariam regulamentando essa questão do Sistema Nacional de Educação e que, agora, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, aponta para que a gente possa regulamentar o Sistema Nacional tratando da questão da relação entre a União, Estados e Municípios, da cooperação entre a União, Estados e Municípios, em regime de colaboração entre os entes federados. Então, a gente apresentou esse projeto de lei. Então, eu vou estar, independente de quem for o secretário, nós vamos estar colaborando também, enquanto parlamentar federal, para que a gente possa avançar ainda mais na qualidade da educação de Mato Grosso, principalmente agora, a partir do PNE, que nós passaremos a ter a possibilidade da escola em tempo integral, que, na minha opinião, é fundamental para que a gente possa avançar em qualidade. Deputado, falando do partido, até 2010, o Partido dos Trabalhadores tinham vários representantes aí, né? Tanto na bancada federal quanto na estadual. Tínhamos a Séris, tinha o Alexandre, o Abicalil, o Bruneto, né? E agora, de 2010 para cá, houve uma baixa. O que o senhor acha que contribuiu para essa baixa? Olha, senador é um cargo majoritário, né? Você só tem um em disputa, como foi o caso dessa eleição, e na passada você tinha dois cargos em disputa. Então, o partido ter um senador ou deixar de ter, isso não depende muito, assim, das ações do partido, né? Então, você, eventualmente, tem um senador e depois você fica sem, né? Isso é uma coisa relativamente normal, não é muito estranho, não. Agora, de parlamentares é que a gente precisa. A nossa capacidade sempre foi de ter federal, ser um federal, né? O partido não conseguiu reunir votos para ter mais de um federal, né? Poucos partidos têm a possibilidade de ter mais de um federal. Nesse momento, o PSB passou a ter dois federais na legislatura passada. O PSD tinha dois. Ninguém consegue passar de dois num total de oito no Estado, né? Então, é um ou dois no máximo que cada partido consegue ter. Então, a gente está dentro da nossa meta. O Junei foi federal em 94, depois o Abicalil em 2002 e depois repetiu a dose em 2006. Eu fui em 2010 e agora em 2014. E senador, nós tivemos a senadora Séris, que depois, nessa disputa interna do partido, ganhou a indicação de ser candidato a Abicalil, que não teve êxito na sua candidatura, e nós ficamos sem senador. Agora, estadual, a gente... A partir de 98, nós tivemos a Séris e o Junei como estadual, depois a Séris foi eleita senadora em 2002, o Junei não foi reeleito estadual, aí foi eleito a Verinha e eu. Na legislatura seguinte, em 2006, eu fui reeleito, o Bruneto foi eleito, então a gente devia ter no dois. Desde na passada, nós ficamos só com um, e aí o Alexandre assumiu, por conta de eleição de prefeito dentro da coligação. Nessa agora, nós temos dois companheiros que estão com a votação congelada, que é o Waldir Barranco, que foi o mais votado, com quase 20 mil votos, e a Altir Peruso, que é ex-prefeito de Juína, que teve 15 mil e poucos votos, também está congelada. Nós acreditamos que esses votos serão descongelados, estava na pauta ontem do TSE para ser julgado, não foi julgado ontem, deve ser julgado, deverá ser julgado na próxima terça-feira. Descongelando esses votos, nós passaremos a ter um titular, que é o Waldir Barranco e a Altir Peruso de primeiro suplente. Estamos dentro da nossa cota normal aí. Obviamente que nós gostaríamos de crescer mais, né? Mas o senhor não acha que o Partido dos Trabalhadores errou em indicar os dois candidatos, já que estão aí na lei da ficha limpa? De maneira nenhuma, até porque eles são fichas limpas, né? O Altir teve um julgamento das contas dele, uma avaliação do tribunal equivocada nos percentuais, e aquilo levou à rejeição das contas dele, a Câmara homologou a rejeição, e teve um reconhecimento do Tribunal de Contas, que houve uma falha mesmo ali de avaliação, e votou por unanimidade em favor dele, para que pudesse ser considerado aquilo. E ele entrou na Justiça Comum, porque não tem como votar a decisão da Câmara também, entrou na Justiça Comum, ganhou liminarmente, foi para o TSE e o TSE pediu diligência aqui para o Ministério Público, que já deu favorável a ele. Então, acredito que deve ser aprovado lá. O Valdir Barranco teve as contas dele julgadas, julgadas, aprovadas pelo Tribunal de Contas. Os vereadores, à época, já no final do mandato dele, no último ano dele, chantageando ele para pedir propina para aprovar as contas deles, e ele se recusou a fazer aquilo, porque ele tinha um parecer favorável ao Tribunal de Contas. Ele gravou esse pedido de propina, gravou tudo isso, apresentando o Ministério Público, cinco vereadores foram presos, e quando eles saíram da cadeia, rejeitaram as contas dele, com um parecer favorável ao Tribunal de Contas. Então, ficou claramente que era uma chantagem, que era uma chantagem com uma corrupção envolvida. Ele denunciou, esses vereadores foram presos, mesmo assim julgaram as contas dele. Ele entrou na Justiça depois para poder reaver o julgamento com a próxima Câmara, que assumiu a Câmara de Vereadores, que foi logo em seguida, no ano seguinte. Estava demorando o julgamento, ele entrou administrativamente na Câmara, eles voltaram atrás daquele, cancelaram aquele julgamento, fizeram um novo julgamento, dando favorável a ele. Então, os dois são fichas limpas. O problema, quem era a ficha suja, eram aqueles cinco vereadores que estavam pedindo propina, que ele gravou, denunciou no Ministério Público, e eles tiveram condenação e tiveram o processo... Quer dizer, aí ele pagou por isso. Mas eles têm o direito de ir até o final da sua empreitada, porque os votos não transferem automaticamente de um candidato para o outro. Então, eles foram... E se não fossem esses dois processos, Nádia, eu tenho certeza absoluta que os dois teriam assumido direto, porque eles passaram a campanha inteira explicando isso, né? Isso prejudicou a candidatura deles, né? É, obviamente que se não tivesse eles candidatos, provavelmente teriam outros candidatos nos lugares deles, e que não sei se esses votos não transferiam automaticamente para os atuais. Porque tem gente que faz uma conta assim, olha, se os dois não fossem candidato, iria transferir esses votos para os outros deputados do PT. Não é assim que acontece. Sim. Deputado, alguns dias atrás, o deputado Ademir Brunetti esteve aqui ao vivo no RDTV e deu uma entrevista dizendo que o PT está se autodestruindo. O que o senhor achou dessa declaração? Eu não concordo com isso, né? Até porque o comportamento de determinados filiados, com mandatos ou sem mandatos, é que leva essa pessoa a ser excluída, ou que leva à destruição de uma ou de duas pessoas, e prejudica o partido, obviamente. Mas o partido não tem uma culpa sobre isso, né? Você, o partido é um partido que sempre prezou pela unidade nas suas decisões, mas sempre estimulou a divergência de ideias, o debate, o partido nasceu desse jeito. E continua sendo um partido que tem vários grupos políticos que pensam de forma diferente, mas que deve ter a unidade na luta. Agora tem pessoas que acham que só a verdade dele é a verdadeira, e ele perde nas instâncias partidárias pelo voto e depois não acata resultado. Então, o partido em si tem trabalhado para garantir a unidade de decisão, para garantir a unidade na luta, para garantir o crescimento do partido. Agora você tem pessoas, aí o que você pode fazer? Essas pessoas vão se, ao longo do tempo, se afastando, ou sendo automaticamente excluídas do partido, né? Tá certo. Deputado, vamos até o portal agora do RD News. O Tarso Nunes está por lá, e tem uma pergunta para fazer para o senhor. Bom dia, Tarso. Bom dia, Nádia. Bom dia, deputado federal Ságuas Moraes. Bom dia a você que nos assiste. Deputado, minha questão é o seguinte. O vereador para o Cuiabá, Allan Kardec, chegou a falar que o senador Blairo Maggi e o ruralista Iraí Maggi são traidores por não terem atuado na campanha da presidente Dilma em Mato Grosso. O senhor concorda com essa afirmação? Eu não diria que são traidores, né? Eu até... A gente sabe do ex-governador Blairo Maggi, que ele passou por um processo aí de investigação, e ele ficou bastante chateado, abalado com isso e não quis entrar no processo eleitoral. Eu acredito que, mesmo assim, por tudo que ele fez por Mato Grosso, se ele tivesse entrado apoiando a candidatura do Lúdio, desde o começo, na campanha da presidenta Dilma, eu acredito que nós teríamos um resultado diferente aqui em Mato Grosso. Então, quanto ao governador Blairo Maggi, ao senador Blairo Maggi, eu não diria... Eu não usaria esse termo traição, né? E eu acho que ele, talvez, teve alguns motivos pessoais para isso. Eu só acho que ele compareceu muito tarde na campanha da Dilma, de quem ele tem uma relação muito próxima, e que foi na última semana de campanha em que veio pedir o voto para a Dilma. Mas ele também, como eu disse, ele deve ter os motivos pessoais dele. Quanto ao Iraí, eu vejo, assim, que o Iraí levou o agronegócio para apoiar Pedro Taques. Eles têm lá os motivos para estar apoiando a candidatura de Pedro Taques. E o agronegócio, de longe, foi o setor mais beneficiado nesse país, em Mato Grosso, que é o principal setor do país, que é o agronegócio. Os juros subsidiados de 3,5% ao ano, enquanto que nos governos anteriores, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e que eles apoiaram agora, era de 12% a 14%. Então, o que nós mais vimos era a máquina prendida na porta de banco, era o produtor endividado, sem condições de renegociar suas dívidas. Todo mundo lembra muito bem a guerra que era nos governos anteriores. Até no começo do governo Lula, tiveram muita dificuldade, até que o governo foi entendendo a importância desse setor e foi dando apoio para que esse setor pudesse se desenvolver, para que a indústria de máquinas agrícolas pudesse se modernizar, fazer com que as máquinas pudessem ter, serem mais sofisticadas, para melhorar a produtividade no plantio, na colheta, enfim, e juros subsidiados. Hoje, Nádia, para o Brasil, paga de diferença entre o juro de 3,5% ao produtor e para a agricultura familiar também tem isso, aí o juro para a agricultura familiar ainda é menor, 2,5% ao ano, e para o produtor, o grande produtor é 3,5% ao ano, para aquisição de equipamento e várias outras possibilidades. Para equalizar essa diferença, o governo federal gasta 10 bilhões de reais ao ano, não é só para Mato Grosso, para o Brasil todo. Mas então, assim, é um governo que tem olhado para esse segmento por entender que esse segmento é importante para o Brasil, para a economia do Brasil. Então, basta a gente observar a declaração de alguns produtores antes das eleições, antes de iniciar o processo eleitoral, como eu vi lá em Lucas do Verde, quando a presidenta Dilma estava lá, o prefeito Otaviano Piveta fez uma declaração extraordinária reconhecendo o governo Lula e o governo da presidenta Dilma e vários outros produtores, o pessoal da ProSoja, de vários segmentos. E aí, quando vem a eleição, você tem a expectativa que esse segmento possa minimamente estar junto com o governo. E aí, nesse caso, essas lideranças do agronegócio, as principais lideranças do agronegócio fecharam com a candidatura de Pedro Taques e que levou. E o Pedro Taques estava apoiando a candidatura do Aécio e levou o Aécio junto. Então, eu não diria que são traidores, mas eu diria que eles correram um risco muito grande, porque se o Aécio ganha, provavelmente votaria com a mesma prática política do governo Fernando Henrique Cardoso. E aí, esse setor estaria com muita dificuldade. E não só o tratamento direto a esse segmento, como também na questão da logística, que é o principal gargalo do agronegócio. A presidenta Dilma, depois, nos últimos anos, nós não temos a 163, a 364, com buraco. Ela foi feita um restauro total dessas rodovias, a BR-070, e várias outras possibilidades que surgiram de interligação de uma região com outra e que permitiram com que pudesse melhorar a equação da produção. A ferrovia chegou até Rondonópolis, chegará até Cuiabá, FICO está em Campo Norte, que estava com a pendência no Tribunal de Contas da União, já saiu, já reiniciou, já está dando continuidade que virá até Lucas e o Verde. Então, esse governo é um governo que tem tido uma atenção diferenciada para esse setor, tratando essa questão da logística como uma atenção especial que ela merece, que necessita para que esse setor possa continuar crescendo e desenvolvendo. Então, eu acho que eles arriscaram demais, correram um risco muito grande e poderiam ter sido mais gratos à presidenta Dilma. Tarsio, tem mais alguma pergunta? Tenho sim, Nádia. Deputado, eu queria ver com o senhor a questão seguinte. O senhor já teve uma conversa com o governador eleito, Pedro Taques, pretende destinar emendas diante da necessidade do Estado em conversa com o governador eleito. Qual vai ser a sua posição? Olha, eu ainda não encontrei o governador eleito. A gente... Eu não tive essa oportunidade de encontrá-lo. Mas eu já tive a oportunidade na semana seguinte das eleições de parabenizá-lo na tribuna da Câmara Federal lá em Brasília e dizer que, independente da nossa relação, eu vou estar lá como deputado federal, eu vou estar atuando junto ao governo federal para que possa continuar ajudando o Mato Grosso a crescer. Para que possa continuar dando essa atenção especial que a presidenta Dilma vem dando a Mato Grosso. quer seja na questão da logística, quer seja na questão do apoio ao agronegócio, à agricultura familiar, às ações das prefeituras, na área da educação, na área da saúde, enfim, em todas as áreas que houver necessidade da presença do deputado, eu estarei lá para apoiar tanto o governo do Estado quanto os prefeitos municipais. Eu que já tive a oportunidade de ser prefeito por duas vezes, eu sei a dificuldade que é ser prefeito. nós sabemos que os recursos da arrecadação nacional ficam mais concentrados na União, então nós temos que, acabamos de aprovar essa semana, mais 1% do FPM para as prefeituras, que hoje tem 23,5%, para passar para 24,5% dos repassos federais para as prefeituras. Então eu estarei lá enquanto parlamentar apoiando as ações do governo federal em Mato Grosso e também apoiando as ações do governo federal junto às prefeituras municipais. Então, eu estou pronto para continuar ajudando Mato Grosso. Tarso, muito obrigada, viu, pelos questionamentos. Um bom dia para você. Bom dia aos dois. Bem, e a edição do RDTV fica por aqui. Muito obrigada, deputado, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.